Tome que tarak, 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 tarak! Oh, rapaz! Oh, congala, congala! Rapaz, meu gemara aqui, do... Ih, tu é gemara imbecil! Ah, acho que não aguento mais! Só gemou mesmo, gemou nada, cara! Acho que eu gemou a minha mão pra trás, tô parecendo uma galinha! Que do céu, rapaz! Cruza o braço, descruza, cruza! O homem aqui tava trocando de roupa, entrou, me esfaqueou e foi embora! Quem que matou esse cara aqui, cara? Não sei quem foi, não, Johnny! Nossa senhora, imbecil! Foi você que matou ele! Ah, rapaz, foi não, diabo! Vieram aqui no assassino que eu tava trocando de roupa, tava ficando bem... Rapaz, foi você que matou ele aqui, viu? Esse cara aqui, viu? Não foi eu, não, Johnny! Ah, não! Foi você, rapaz! Vou te desanjeimar aí, rapaz, relaxe! Você é deusante que você vai encontrar um cara gentil, viu? Olha aí, irmão! Tá louco? Tá louco? Toma! Você tá louco? Toma! Ah, peraí então! Foi esse maluco que me matou, cara! Rapaz, aí pra você, mano! Foi esse mesmo! Foi esse mesmo! Me vinga! Ai! Foi ele que me matou aqui, ó! Vem cá! Fez de cabelo rosa! Vem! E agora você vai tomar... Nossa senhora, pô! Ah, o cara me algemou, velho! Eu gemei também, turma! O cara me algemou aqui, velho! Foi aquele filho ali que me matou do cabelo rosa! Ele vinga! Ah, turma! Quando é algemado, não tem como fazer mais nada! Vou fechar o jogo e abrir de novo, que volta a desalgemar! O que tá acontecendo? O vídeo acabou de começar, caralho! Calma, calma! Voltamos, pô! Voltamos, voltamos! Fica ligeiro que esses caras estão malandros, viu? Oxe, te mataram, meu amigo! Cadê os caras? Sumiu tudo, pô! Toma! Vem pra cá, vem! Toma, rapaz! Calma! Ah, achei que você ia estar com eles! Cadê os fargados? Ali, ó! Ali, ó! Tá atrás da árvore ali, ó! Quero uma missão aí, mano! É ele mesmo, é ele mesmo! É esse? É, é ele mesmo! O que é isso, cara? Não é esse não, rapaz! Ok, esse aqui, ó! Esse aqui, ó! Toma! Esse aqui também é, rapaz! Vai ser o gemado também, Otaro! Mata ele, cara! Boa, cara! Mata ele, cara! Que bagunça do... Ai, cara! Eu não, cara! Mata ele, doido! Mata ele! Esgraçado! Esgraçado! Eu tava gemado, doido! Não entendo! Ah, eu vou ter que voltar de novo! Oxe, pô! Foi a DM que apareceu! Olha pra salminha! O que que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, cara! A confusão, tá uma escuridão! Pera que eu vou voltar de novo! As únicas solução, tá sendo que dar, né, bô! Tava tudo junto, cara! Tava trocando de roupa! Voltou, 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 voltou! Obrigado, DM! Você é um gostoso! Pô! Ai, meu Deus! Ele tá na luz, cara! Fala de gemar, praga! Cara chato, cara! Ó, algeme! Ó, DM! O cara tá matando aí, cara! É esse aí! É esse aí! É esse aí mesmo! Cara, não me salta não, DM! O cara tá matando aí, cara! Salta, meu amigo! Salta, meu amigo, diabo! Salta, que eu vou invocar o Goku! Não, 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 não! Falta! Ai, ai, ai! Coisão, o que você tava fazendo lá com a galera, pô? Cara, então, eu entrei numa confusão com... Eu entrei numa confusão com o cara! Eu não vi! Então, o cara dá pro seu lado, então! Não, eu não vou mais envolver com eles, não! O vovô tá lá e lá, pera aí! Não, eu vou pro outro lado! Não quero perder aquelas caras lá, não! Já desalgembro aí! Cada um pro seu lado, cara! Ih, ai! Tô tomando fumo aqui ainda, pô! Vai lá, meu vovô! Ó, o desalgema nós dois aí, ué! É seu, pô! É, rapaz! Ó, vovô! Ô, vovô! Eu tava fazendo um chamado pra ti agora! Não! Já entrou aqui, já, cara! Passa, passa! Eu vou matar ele mais não! Vou matar ele não! Desalgema aqui, vovô! O vovô vai te fazer desalgemar aí, cara! Aí! Aí, ó! Ó, não me rela, não me manda não, cara! Ô, cara! Eu tava querendo fazer uma missão aí, mano! Qual a missão? Você não tem uma missão aí pra me fazer, não? Rapaz, você quer uma missão? Não quero! Você tem alguém que você tem uma raiva aí, uma intimidade assim? Não sei, pô! Que isso! Ai! Ai, 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 ai! Que anarquia, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, da raça! Caralho! Caralho! Que leque! Que foda aqui! E aí, tio? E aí, tio? Me raparam, me raparam! Toma! Me raparam, tio! Ah, rapaz! Dá um dinheiro aí, mano! Dá um dinheiro aí, pô! Eu vou te pegar também, doido! Não, meu irmão! Mas é amigo, pô! Eu vou te pegar também! Eu quero trocar de roupa e fazer uma anarquia com você! Ai, um outro forgado aí! Um outro forgado aí, ô! No chapéu! Eu quero um ferro também, meu irmão! Ai, caralho! Vamos embora, maluco! É, já morrendo! Que caos, povo! Eu só colei ali por 20 segundos! Olha! Olha a bagunça que nós aprontou ali! Que mulamba que virou que eu entrei ali! Rapaz do céu, turma! Vambora, vambora! O último nós deu uma paulada nele aí! Vocês viram? Nem perceberam, né? Opa! Ô, tô duro! Dá uma carona! Dá uma carona! Tá ali embaixo, hein? Carona? Dá uma carona, hein? Quer carona? Toma! Toma a carona! Ai, imbecil! É zoeira da carona, caralho! Mata ele, bombado! Ae, bombado! Agora você teve a carona, bombado! Toma! Bola, bombado! Bola, bombado! Bola, bombado! Bora, bombado! Vambora daqui, bombado! A moto travou, caralho! Tá travou! Que isso, mano? Que isso? Pra que isso, cara? Bola, bombado! A moto travou, bombado! É agora, ô, baroma! Ae, bora, bora! Bora, bora! Vambora, 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 bombado! Vambora! Vambora! A polícia, a polícia! Bora, bora! Bora, bora, bora! A polícia tá vindo lá atrás, pô! Bola, bora! Esse do kart aqui já tá enchendo o saco também! A polícia vindo lá atrás, mano! Tá vindo, tá vindo! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Passou reto, cara! A polícia passou reto, doido! Rapaz do céu! Mas essa cidade tomou nequinha, cara! Que isso, gente? Tá dando tempo nem de respirar, ué! Quanta briga! Cagar no mato, maluco! Ei, tô fidentinho do lado da polícia, cara! Ah, esse cara tá atirando, hein! Ó o kart dando tiro, ó, seu polícia! O kart! O kart dando tiro, seu polícia! O kart dando tiro, seu polícia! Eu não fiz nada? Ai! Ai, pô, pô! Ai! Ai, mataram bombado, pô! Aí não, aí não, é! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explodiu minha moto, pô! O que é isso? E esse foi o início de vídeo, eu acho... Eu acho que um dos mais inusitados que eu já fiz na minha vida, pô! Era só pra ser o início de vídeo, dando uma moca no cara com a coronhada na arma, né? Começamos lá... Tum, da moca! No final de tudo, 15 mortes, mortes explodidas, eu caí e morro no chão também! Ai, de vez em quando é bom tacar essa lasqueira, se não for! Pega todo mundo, me jarrar, rasgando todo mundo, velho! Vamos fazer um trem mais calminho agora! Já tô vortando, já tô vortando! Ah, gente! Vortamos, pô, avô! Vortamos depois de 20 minutolas, já amanheceu no jogo! Já até é melhor, né? O que eu gosto é da manhã, eu acho que amanhã ela é melhor pra enxergar, ela é mais viável pra sacanear os outros... Então acho que agora sim que a bala vai cantar, viu? Hoje nós tá pouco conversa, pô! Acabou que cismou comigo, ele já toma aquela chumbada! Toma, toma! Opa, boa tarde, rapaz! Ó, ó, ó! O que é isso, cara? O que é isso? Ó... E aí, irmão? Rapaz... Aê! 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 Desgraçado! Até vai ficar sem bota esses pil... Esses pil... Que nojo! Deixa eu entrar aqui, né? Se de boa... Opa! Opa! Aê, Malu! E você vai tocar aí, mano! Fala aí, Fanho! Como é que você tá aí? Preciso do acerto, Fanho! Vem cá! Vou pôr o Fanho aqui, pô! Você vai descobrir! Seguinte, Fanho... Seu zaiudo... Eu tô com uma parada quente aqui! Tá falando com o maluco! Você tá falando com uma fera! Eu sou uma fera! Eu sou uma fera, cara! Eu sou uma fera, cara! Eu sou uma fera, maluco! Calma, Ana! E aí? Que que você tava fazendo lá? Uai, cara! Eu tô atrás do maluco aí pra me dar um dinheiro! Olha lá! Que cara da bicicleta ali tava me mexendo! Dá uma paulada nele, cara! Ele tá vindo, ó! Olha lá! Ele tá vindo aí! Traz aí, ó! Arrebenta com ele, cara! Ele tá mexendo com você? Tá, tá, tá! Arrebenta com ele! Ele tá mexendo com ele! Ele tá mexendo com ele! Ai! Ai, agora eu fugi! Engasguei! Nossa! Tem camisa! Olha o cara te batendo, cara! Olha o brema aí, maluco! O cara caiu e ficou quieto, pô! Não quer saber de mais nada, não! Toma, cachorro! Toma! Toma, seu cachorro! Toma! Meu Deus do céu! Ah, Fanho! Faz a torcida aí, Fanho! Faz! Vai! Emeta ele! Emeta ele! Toma! Toma, rapaz! Quebra o dente dele! Quebra o nariz! Toma, rapaz! Toma, maluco! Toma! Toma, cachorro! Toma, caderno! Toma, pilantro! Toma, macabu! Toma! Toma! Toma, zoado! Eita porra, matou um nariz! Eita porra, rapaz! Eita porra! Eita porra! Eu sou, rapaz! Eu sou louco, cara! Eu tô maluco, desgraçado! Eu sou uma filha, cara! Calma, cara! Calma, cara! Eita porra! Matou o cara, velho! Ui, vambora daqui, cara! Seguinte, Funko! Que que você acha de nós fazer um assalto, hein? Uai, cara, eu tô pronto! Hã? Eu tô prontinho! E tá cheio de otário nessa cidade! Também na minha, então! Viu, seu trouxa? Aí, vamos roubar carga? Vamos roubar carga? Bora! Bora, bora, bora! Pera aí, que tem polícia ali na frente, ó! Tá vendo? Tô vendo! A polícia ali na frente! Eita porra! O cara tá mexendo com nós! Oxe, esse carro aí é melhor, hein! Esse carro aí tá melhor, caralho! Esse carro aí tá melhor, caralho! Ele tá doido! Ele tá doido! Ele tá doido! Ele tá maluco! Vamos atrás dele! Vai! Eita! Vamos atrás dele! Vai! Cagão, sem exceção! Vai! 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 Cara aí, maluco! Vai! Vai! O que é, maluco? Hum! Isso é um assalto, beleza? Uh! Correu, cara! Correu, cara! Monta, cara! Também é burro, né? Fazer assalto em pé! Vamos lá! Nós perdeu, cara! Vamos roubar qualquer otário aí! Opa! Ai, ai! Desculpa! Sem querer aí, cara! E você enrolou a unha, pô! Opa! Desculpa! Mas você quer é, cara! Nós! Eu aprendi, rapaz! Eu aprendi a mexer com nós! Ai! O otário! Ai, polícia, polícia! Ah, velho! Ah, velho! É, gente! Ah! Ela prendeu no fã, pô! O fã não fez nada, turma! Pelo amor de Deus! O fã não fez nada, gente! Não faz isso com fã, não! Esse vídeo aqui, povo! Não teve desfecho nenhum! Foi só porradaria, tiro, porrada e bomba! Ó, geralmente, eu vou falar pra vocês! Quando o polícia... Ele cavuca na minha e fica me entormentando... Vocês sabem que eu tenho um espírito vingativo, né? Mas como hoje não teve aquela atiração, aquela negócio de ficar querendo humilhar... Eu vou deixar passar dessa vez, porque a treta minha não foi nem com polícia! Foi mais com os vagabundo ali na rua! Com as tretas totalmente sem sentido nenhum! Que filho maluco! As tretas não teve nenhum sentido! Só foi chambar... Eu acho que é legal de vez em quando, pô! Fazer essas anarquias assim sem sentido, sabe? Chega na moto, já mete a armada nos outros! Já chega fazendo toda a panheteira! Tem uma turma que gosta mais é quando mete o louco mesmo! Tem outra que gosta mais de história! Mais de história! Então vai ser o seguinte! Amanhã eu vou me cortar com uma história brava! Amanhã vai ter um vídeo com uma história brava! Turma, eu vou ficando por aqui! Dá a acusada no like! Se inscreve no canal! Segue no Insta! Arroba Paulinho Louco! Lá eu tô fazendo um sorteio do Play 5 lá! Então você está perdendo tempo! Quem não tá seguindo pra mim é trouxa! Eu vou falar! Já vou falar que quem não tá seguindo é trouxa! Tá certo, turma? Eu vou ficando por aqui! Aquele abraço por trás pra vocês! Tamo junto! O link da Estúdio PC tá aqui na descrição também! Se você quiser adquirir seu computador na aba exclusiva do Paulinho Louco! E eu vou ficando por aqui! Fala, filho! É o Paulo Louco! O Paulo Louco na situação! Tamo junto! Tchais!